Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balov. E de repente você acorda e se pergunta, eu não sei criar um website, não sei criar aplicações. Como é que eu faço para ganhar dinheiro online? A tua solução chegou. É possível ganhar dinheiro online sem entender muito sobre programação ou quase nada. Esse vídeo é exclusivo para você. Então hoje você vai aprender a ganhar dinheiro na internet em Angola. É muito simples. Visitas a página Milton Balov, tu vais encontrar esse post. Nesse post, clicas aqui. E note que essa é uma forma de ganhar dinheiro sem precisar ter um site, uma página com muitos seguidores, um canal no YouTube. Nada disso. Tudo o que você precisa é o teu empenho e algumas plataformas que eu vou mostrar a partir de hoje. Tu não precisas ter conhecimento de programação. Esse é um encurtador de link. Vai esperar ele terminar de processar. E clique aqui. Depois disso, tu tens acesso a esta plataforma. É aqui onde a magia toda acontece. Tu vens, tens duas opções. Aqui é para anunciantes. Aqui é para quem quer ganhar dinheiro. Eu vou traduzir e tu vais dar conta. Editoras ganham dinheiro online. Anunciantes, anuncie online. A tua opção é esta. Está aqui. Tu vens para aqui. Está aqui as duas opções. Conta de editor. Inscreve-se para a conta de editor para ganhar dinheiro. Use esse tipo de conta para ganhar dinheiro online. E tem esta de anunciante. Você precisa ter um site. Então, como você quer ganhar dinheiro sem a necessidade de ter um site. Ou um canal no YouTube. Ou uma página no Facebook. Use esta opção. Conta do editor. Aqui tu vais preencher com teu primeiro nome, último nome, data de nascimento, seu endereço, né? Sua cidade, no caso Luanda, país onde você mora, o código postal. Atenção. Nós temos problemas de código postal aqui em Angola. Onde está a opção código postal? Coloque quatro zeros. Isso mesmo. Um, dois, três, quatro. Quatro zeros. Aqui coloca o teu número de telefone. Coloque repetidamente o teu número de telefone. Mete o teu endereço de e-mail. Confirma o endereço de e-mail. Cria uma senha. Confirma essa senha. Aqui é uma pergunta. Ele tem várias questões. Qual o nome de solteira da tua mãe? Qual a cor favorita? Qual o nome do seu animal de estimação? Note muitas e muitas opções. É obrigatório. Tu tens que escolher uma dessas opções e dar a tua respectiva resposta. Aqui diz como é que nos achou. Tu podes meter pesquisa do Google, algo mais de preferência. E vais digitar aqui estes números, né? Vais confirmar. Confirma o que li, os termos. És maior de 18 anos. E só depois tu fazes o registro. Eu já tenho uma conta, por isso é que eu não vou fazer o registro novamente, né? Eu vou simplesmente aceder a minha conta para vos mostrar como é que funciona. Aqui colocas isso, depois de já ter cadastrado, né? Entrar. Parece que eu errei alguma coisa. Ah, desculpem, desculpem pessoal. Errei sim. Entrar. Pois, é uma conta que eu descobri recentemente. Já estou a trabalhar com ela. Existem várias formas de você ganhar dinheiro nesta conta. Primeiro, é os anúncios que a plataforma te fornece. Sites ou vídeos para assistires ou clicares por 30 segundos. Simples assim. Note que a tarefa de hoje tem aqui anúncios disponíveis. Quer saber? Clique neles e seja pago. Está aqui. Boas notícias, novos anúncios estão disponíveis. Clique neles e seja pago. Como é que funciona isso? Quando tu entras na plataforma, entras com zero, né? E conforme tu fores, clicando nesses anúncios, assistindo vídeo, sugerindo para outras pessoas entrarem para a plataforma, tu ganhas com isso. Vamos lá. Note que eu tenho agora. Um dólar e setenta e nove cêntimos. E por referência das pessoas que eu indiquei, eu tenho setenta e dois cêntimos. Note que isso vai mudar com a tarefa de hoje. Quando vieres em anúncios, essas são as tarefas que ele me dá hoje. Eu vou clicar num deles. É um site que anunciou lá. Aqui, algo de cinco segundos. Notou como é que funciona? Os anúncios vão sumindo a cada clique que você der. Quanto mais visualizares, melhor. Isso eu só estou a mostrar mais ou menos como funcionar com esta plataforma. É claro que existem outras formas de ganho em Angola. E eu vou mostrar todas elas aqui. Eu vou partilhar a experiência que eu tenho com vocês. Notou que terminei as tarefas e, ao contrário do que estava antes, já tenho quase dois dólares. É isso aí. Simples assim. Esse é o meu saldo atual. Estás a ver as tarefas feitas. Estás a ver os gráficos do ganho. E, por outra, tem outro método de ganhares dinheiro. É por link de referências. Estes links. Lembram aquele link que eu cliquei? Sim, é a minha referência. É assim que você ajuda Milton Balov. Clicando naquele post do Facebook, eu ganho um pouco da porcentagem das pessoas que eu indico aqui para o site. Então, ajuda o canal a crescer e dá aí um clique no link do Facebook. Também ganhas por referências e pelos anúncios e vídeos que eles fornecem para tu clicares. E a forma de tirar o teu dinheiro? Simples. Transferência de saldo. Solicitar pagamento. Nesta plataforma, só consegues retirar 50 dólares no mínimo. É o pagamento mínimo que eles dão. Tu vais trabalhar até ter 50 dólares. E daí, podes tirar por transferência bancária. Podes tirar por PayPal, Bitcoin, Western Union. E quem ainda não tem o PayPal, Bitcoin ou um cartão Visa, fica à vontade de solicitar a Milton Balov. Porque nós prestamos todos esses serviços para você. Então, está aqui. Esta é uma plataforma que te permite ganhar dinheiro sem teres um site. Sem teres um canal no YouTube. Sem teres uma página com milhares de seguidores. Apenas com o teu empenho, convidando pessoas para se inscreverem nesse portal. E por cumprir algumas tarefas que eles te dão diárias. Tu podes ganhar dinheiro online. Seja onde te vês. Incluindo Angola. Por hoje é tudo. Meus bonitos, minhas bonitas. Falou para vocês, Milton Balov.